Muito boa noite, com muita alegria nós estamos começando mais um programa de direção espiritual hoje ao vivo aqui de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite. Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. Na teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos. Quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã. Você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo. Você teve medo de enfrentar situações. Você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa. Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo. Porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização. Quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. Gosto de dizer que a matéria-prima do programa de direção espiritual é a vida de quem nos assiste. É a vida de quem comanda. É a vida de quem produz. É a nossa vida. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial. Tão necessário nos dias de hoje. Uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna. Desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós. E que precisa ser olhado de frente. Para que na medida certa, ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encarar. E como, para algumas pessoas, já sabem dessa história. Já havia anunciado desde amanhã, desde o início da manhã, né? Através do Twitter e também do programa que ele apresenta na Rádio América. Que é um programa da Canção Nova. Estará conosco neste programa para ajudar a gente a refletir os medos que são próprios da nossa vida. O meu irmão, o meu companheiro, o meu grande amigo, o ser humano que ajudou a diminuir muitos medos dentro do meu coração, Gabriel Chalita. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Fábio. Eu sempre fui ao seu programa, né? É, você nunca me convidou para ver no seu. E a primeira oportunidade que eu tenho de ter você aqui... Eu sou tímido, sem convite eu não venho, né? Você sabe que o programa Direção Espiritual tem um formato sempre muito simples, né? Sou eu... Eu acompanho. E a sua mãe também, né? Minha mãe também, minha tia. Sou eu e as questões que o povo apresenta, Gabriel. Mas eu já tive a oportunidade de ter o Padre Joãozinho, para quem eu quero mandar um grande abraço agora. O Padre Joãozinho, nas vezes em que ele vem ao programa, a gente tem uma oportunidade de fazer uma direção espiritual muito diferente. Que é a partilhada. É muito bom quando a gente tem uma questão para ser refletida e a gente tem alguém, alguém que também tem Deus no coração, que tem a mesma perspectiva, que trabalha a partir dos mesmos valores. E eu não ousaria trazer qualquer um no meu programa. E você, eu tenho uma alegria imensa de receber, mesmo porque você é meu conselheiro em muitas coisas. Você sabe disso. Não é segredo para os outros, né? O Gabriel é um meu amigo pessoal já há um bom tempo. E com ele, eu reparto muitas questões importantes da minha vida, muitas decisões importantes da minha vida. Eu tenho a alegria de tê-lo comigo, me ajudando a encontrar o melhor caminho. Muito obrigado mesmo. Aliás, Padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos e a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então, são esses afetos cotidianos, esse contato com o ser humano, essa confiança no ser humano, né? É tão bonito essa reflexão sobre amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos. E você sabe assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo e aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. Eu acho, padre, é que na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem num vagão de trem acompanhado do que sozinho. Com certeza. Eu me recordo que tem muito pouco tempo que eu refleti isso com o Gabriel. A gente estava no Rio de Janeiro por ocasião de um lançamento. Lançamento do livro mesmo, né? Nosso livro aqui. Do Cartas Entre Amigos. Vamos mostrar o livro que a gente vai dar de presente. É a matéria-prima da nossa reflexão, né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar. Muita gente vai ganhar o livro hoje, Cartas Entre Amigos. E a gente conversava, eu partilhava com ele e agora partilho com vocês, que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitárias. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo ou seja do ponto de vista intelectual, e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim. Aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado. É isso mesmo, tá? Estou pensando o que você está falando e estou... Essa história de poder confiar no outro e ser autêntico, e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Théad Chardin, que é um existencialista contemporâneo, um filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então, assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles e tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Você já viu num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? É ou, quer dizer, a menina não tem nenhum direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então, assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe, assim, que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então, eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né? Ó, tarde, vos amei. Ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente e a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz. Porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções.